O curso técnico em enfermagem do Colégio Premi em Pato Branco forma profissionais para o mercado de trabalho no sudoeste do Paraná. Um dos cursos mais tradicionais do Estado conta com professores de uma estrutura de laboratórios para formar profissionais preparados e comprometidos com a ética da profissão. O curso oferece 42 vagas, segundo a professora Elisabeth Tisker. O curso técnico em enfermagem foca a prevenção, a reabilitação, a promoção na área de saúde tendo uma visão integral do paciente, uma visão holística do paciente para que ele tenha uma visão da saúde dele na prevenção. Nós estamos acompanhando agora uma aula prática das alunas do curso de técnico em enfermagem. Os laboratórios aqui do Colégio Premi possibilitam aulas práticas que aliam a teoria para ser colocada em prática aqui nos laboratórios do colégio que tem o único curso público gratuito e de qualidade aqui da região. Para as estruturas profissionais técnicas em enfermagem, o curso está superando as expectativas que tinham ao escolher pela formação profissional na área de saúde. A área da saúde é fascinante, ela nos faz expressar o amor e o cuidado com o próximo sem igual. A minha maior inspiração foi a minha mãe que fez o curso há mais de 20 anos aqui e ainda segue na área e eu pretendo seguir, terminar o curso, especializar, depois mais para frente continuar. Eu escolhi o curso porque a área da enfermagem é uma área que abrange muitos caminhos, independente do que a gente escolhe para fazer depois da formação. Então eu sempre gostei dessa área da saúde e eu pretendo seguir nela, após o curso do técnico para a enfermagem e assim indo. Para o ano que vem haverá novidades. O curso passará a oferecer turmas de formação integral com formação de profissionais em quatro anos de forma integrada ao ensino médio. Para o ano que vem, então, nós teremos a abertura de turmas do curso técnico em enfermagem integrado. Então, o técnico em enfermagem junto com o ensino médio. Vale lembrar que as inscrições são presenciais do Colégio Premem e encerram segunda-feira.